2021 não tem jeito, manda muito especial Pode soltar fogos, pode festejar 2022 tá chegando, é logo ali 2022 vai começar da melhor forma, tá? A partir de agora vai começar o momento mais esperado do baile Arthur Lopes que tá comandando e barulhando tudo Tem que respeitar Arthur Lopes que fala, né? Deu meia-noite e eu sumi, o coro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Pira-pira da Diana, meu gato candela gemendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Fim de ano chegou, é só fogo e putaria Fim de ano chegou, é só fogo e putaria Vai ser explosão, é pepeca da navinha Vai ser explosão, é pepeca da navinha Vai ser explosão, é pepeca da navinha 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25 é ano novo Dia 25 tô sentando pau Dia 31 você senta de novo Dia 35 tô sentando pau Dia 31 você senta de novo Dia 35 tô sentando pau Dia 31 você senta de novo Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Arthur Lopes, o rei de PSB, tá bom pra você? Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo O couro tá com medo, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Vim de ano chegou, é só fogo e putaria Vai ser explosão, é pepeca da navinha 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25 tô sentando pau Dia 31 você senta de novo Dia 35 tô sentando pau Dia 31 você senta de novo Dia 35 tô sentando pau Dia 31 você senta de novo Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Vai, pode ir pra caralho até chegar o carnaval Arthur Lopes, o rei de PSB, tá bom pra você? 2021 não tem jeito Mas eu vou desfecer Pode soltar fogos Pode festejar 2022 tá chegando É logo ali 2022 vai começar Tá da melhor forma, tá? Tá, 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 tá Tchau 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 Tchau